Eu gosto muito do Vanderlei, porque realmente, na época, já em 99, com aquela situação que ele fez comigo, ele já estava pensando em um futebol moderno. Eu sempre gostei do Luxemburgo, acho que é um dos grandes responsáveis pelo nosso futebol, acho que pela evolução do nosso futebol brasileiro. Porque os times, onde ele passou, claro que depois, vamos dizer ali que no finalzinho, com algumas equipes, ele não teve aqueles resultados esperados, mas ele sempre teve boas ideias, é um cara que me ajudou muito também, como eu disse, acho que não só dentro da seleção, mas um cara que eu tive a possibilidade de entender como ele pensa o futebol. Então, quando a gente fala, eu sei que o Luxemburgo, ele abrange muitas coisas, dentro e fora de campo. Então, quando se fala do Vanderlei Luxemburgo, todo mundo fala, não só do Luxemburgo treinador, mas também busca muitas outras coisas. Eu, na verdade, eu prefiro ficar com o Vanderlei Luxemburgo treinador, que foi o cara que eu conheci e o cara que eu tive boas lembranças mesmo, de um treinador que já, em 99, já pensava como guardiola, que fez isso no bairro de Munique, com alguns jogadores, colocando o volante até mesmo de zagueiro para ter uma saída de bola. O Luxemburgo, em 99, já fazia isso. Então, ele tinha boas ideias, mas talvez não conseguiu ter também esse marketing todo, que tiveram outros treinadores. Então, às vezes, a gente não consegue. Eu acho que isso é um pouco do nosso futebol, expressar essas boas ideias e essas coisas boas que se fazem para o futebol, porque talvez o nosso futebol é muito exigente. Na Europa, por exemplo, os treinadores têm mais tempo. Mas, falando dessa situação, sempre gostei muito do Vanderlei, mas eu acredito, até por ser justo, que o futebol é momento. O futebol é momento. E eu acho que tem que dar mérito para aqueles que estão bem no momento. Então, hoje, na Seleção Brasileira, nós temos um treinador, eu acho que o Tic foi aquele que ficou mais tempo na história do nosso futebol, comandando a Seleção Brasileira. Então, até para substituir o Tic, é muito difícil, porque já existe uma metodologia enraizada dentro da Seleção Brasileira. Porque são muitos anos. Se você pega hoje, tira o Tic e bota, por exemplo, o Felipão, você está falando de duas escolas diferentes. Será que os jogadores iriam se acostumar a isso em pouco tempo? Então, assim, eu acredito que a Seleção Brasileira vai seguir nessa linha, a não ser que mude toda a diretoria, que mude todas as pessoas que estão ali, como o próprio Rec falou. Porque se vem alguém que tem uma preferência, por exemplo, pelo Mano, eu acho que não mudaria tanto. A gente sabe que o próprio Corinthians fez isso durante muitos anos, com o Tite, Mano, aquela coisa toda. Então, por isso que eu acho que tem também uma possibilidade muito grande que se o ex-dirigente do Corinthians, eu até não sei se o Andrés ainda está por trás lá, enfim, mas se ele pega algum cargo aí na Seleção Brasileira, com certeza ele vai querer manter algo que já foi, por exemplo, vencedor com ele em outros tempos. Isso a gente acredita. Então, eu acho que para substituir hoje o Tite, tem que ser aquele que está melhor no momento. Bom, então nós vamos falar de quem hoje? Do Olival Júnior, que ganhou dois títulos importantes com o Flamengo. Eu não sei se ele tem todo esse apelo do torcedor brasileiro, mas é um cara que teve títulos com aquele time do Flamengo. O treinador do Palmeiras, mas aí tem a situação de um treinador estrangeiro. Então, assim, é muito difícil de você falar hoje.